Salve, salve, meus caros alunos. Aqui quem vos fala é o professor Luiz Vergílio. Mais uma vez, continuando nossas videoaulas de Direito Administrativo, hoje vamos tratar dos principais princípios da administração pública, seja para indicá-los e já iniciarmos o contato e o conhecimento de cada um desses princípios, como temos uma rápida visão de seus principais conceitos. Lembra aqui que é importante, e está lá indicado na nossa plataforma Moodle, que o capítulo 3 do livro base trata de forma bastante precisa e bastante aprofundada sobre cada um desses princípios. O que é importante, antes de identificarmos os princípios da administração pública, é uma aproximação conceitual para que nós possamos definir qual é o conteúdo normativo de princípios e o que queremos falar quando atribuímos a algum valor o atributo de princípio. Primeiro de tudo, lembramos que o direito trabalha com normas jurídicas. Nós já tínhamos a oportunidade de comentar, mais de uma vez, de que a lei é uma das fontes do direito e o que nós aplicamos no direito para a solução de situações conflituosas no caso concreto são normas jurídicas. Norma jurídica é o resultado de um ato interpretativo que nos revela um comando. Norma é sempre o veículo, o suporte de um comando, de um comando que no direito se espalha ou se resume aos comandos de proibir, permitir e obrigar. Esses são os modais sobre os quais a norma jurídica trabalha. E esses modais de proibição, obrigação e permissão, eles são resultados de um processo de interpretação que nós fazemos sobre as fontes do direito, prevalentemente a fonte principal da lei, mas também sobre jurisprudência, costumes, doutrina e demais fontes do direito. Esta norma jurídica que é aplicada ao caso, que é o resultado do processo interpretativo do direito, ela pode se apresentar de duas formas. Ela pode se apresentar uma norma do tipo princípio e uma norma do tipo regra. Veja que são classificações que vão dar especificidade a esse conceito maior, que é o conceito de norma. Então, norma pode ser uma norma do tipo princípio, uma norma do tipo regra. A principal diferença que nós precisamos ter entre princípio e regra é a ideia de que norma principiológica é uma norma que nos remete aos fundamentos de determinado ramo do direito, determinada organização normativa ou do próprio ordenamento como um todo, quando nós falamos de princípios constitucionais. Quer dizer, os princípios são as normas jurídicas que dão fundamento, que expressam sobre que base determinado setor ou ramo do direito está sendo tratado. Então, a primeira ideia que nós temos que ter em mente sempre é que o princípio nos remete a essa ideia de fundamento, ao mesmo tempo que nos remete a uma ideia de legitimidade. Ou seja, os princípios são os elementos normativos que trazem os valores que legitimam a aplicação de todo o ordenamento, do conjunto das normas, dos princípios e das regras. E, importante, os princípios servirão também como orientação para a interpretação das demais disposições normativas, das regras jurídicas. Ou seja, os princípios dão sentido para todo o ordenamento. Eu entenderei uma regra a partir da leitura que eu faço pelo princípio que é vigente ou se aplica àquela regra. Então, o princípio tem em si uma estrutura que dá fundamento à ordem jurídica, um valor que legitima a aplicação desta ordem jurídica e serve de guia, de orientação, serve para atribuir sentido às regras que estão a ele submetidas. Por conta disso, nós temos uma diferença na forma pela qual nós aplicamos as regras e aplicamos os princípios. Quando nós falamos em normas, nós sabemos que toda norma jurídica tem aplicabilidade. Ou seja, a norma deve ser aplicada sempre. Mas a forma pela qual eu aplico é diferente quando eu tenho uma norma principiológica ou eu tenho uma norma regrativa. A diferença principal e mais simples, para que todos possam entender, é que nós vamos ver que toda regra é aplicada em um regime de tudo ou nada. An all or nothing. Numa expressão americana. Eu aplico ela inteiramente, integralmente à situação, porque ela cabe àquela situação concreta, ou eu afasto ela integralmente do caso concreto, porque ela não cabe. Um princípio, por sua vez, não vai ter um regime de aplicação de tudo ou nada. Um princípio, porque trabalha com valores diretamente, porque expressa os valores que legitimam, orientam e fundamentam o ordenamento jurídico, ele trabalhará sobre um regime de pesos e valores, de medidas, ou seja, os princípios devem ser pesados, medidos no caso concreto e a partir do peso, da medida que eles implicam para determinado caso, é que eles são aplicados. Isso quer dizer, como uma conclusão mais sintética, que eu não posso ter duas regras a serem aplicadas ao mesmo caso. No caso de eu perceber que duas regras são aplicadas ao mesmo caso, uma delas deve ser excluída. Uma delas não pertence ao ordenamento, ou não se aplica àquele caso. Se ela não se aplica àquele caso, eu não tenho problema, eu aplico à lei que eu identifiquei integralmente, ou tudo ou nada. Se eu tenho duas normas que aparentemente se aplicam àquele caso, uma delas já não é mais vigente, uma delas está revogada por algum critério de hierarquia, de especialidade ou de temporalidade. A lei posterior derroga a lei anterior, a lei especial se aplica em detrimento da lei geral, ou a lei superior se aplica em detrimento da lei inferior. Então, veja, do ponto de vista da regra, a regra sempre terá uma única aplicação, por isso o regime de tudo ou nada. No caso dos valores, eu posso ter mais de um valor sendo aplicado, dos valores dos princípios, eu posso ter mais de um princípio sendo aplicado ao mesmo caso concreto. Veja, por exemplo, que eu posso ter um caso em que o princípio de proporcionalidade, assim como o mesmo princípio de legalidade, se aplica ao caso. E, eventualmente, eu terei um conflito entre esses princípios. E o conflito entre normas principiológicas não é um problema que exija a exclusão, a revogação ou afastamento desses da ordem jurídica. Um conflito entre regras eu tenho que resolver sobre os critérios que já falamos. Um conflito sobre princípios faz apenas que, no caso concreto, se valore, se aplique medida, se aplique peso para qual deles é mais relevante naquele caso. Então, os princípios têm essa, entre aspas, flexibilidade, porque eles convivem entre si de forma mais harmoniosa por serem valorativos, essencialmente, e que, portanto, podem ser afastados ou não afastados, no caso de conflito entre um ou outro, em determinado caso concreto. Sabendo disso, é que nós podemos conhecer os principais princípios da administração pública, os princípios do direito administrativo. Dentre esses, começamos com dois princípios que são os princípios, vamos dizer, fundamentais da administração pública, aqueles que informam decisivamente o direito administrativo. Seriam eles o princípio da legalidade e o princípio da supremacia do interesse público. Quando falamos em princípio da legalidade, o que nós queremos dizer? Nós queremos dizer, primeiro, que a fonte do princípio da legalidade estava na Constituição, no artigo 5º, quando ela vai dizer que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Ou seja, sobre o ponto de vista do indivíduo, do direito fundamental, ninguém pode ser obrigado a fazer algo ou a deixar de fazer algo senão existir uma lei anterior que assim estabeleça. Nós vamos falar aqui de uma legalidade do ponto de vista negativo, é que a legalidade que nos remete ao permissivo geral, a regra do permissivo geral. Tudo aquilo que não é proibido é permitido. Veja que aqui eu tenho uma legalidade que trata, que regula negativamente a conduta humana. Por que negativamente? Porque se não há nenhuma lei anterior determinando um comportamento, obrigando, e nem proibindo uma conduta, esta conduta é permitida. Percebam aqui que eu estou falando do ponto de vista negativo, por quê? Porque eu dou um permissivo geral de ação, a não ser que é uma previsão legal anterior, assim há limite. Para a administração pública, vou completando ainda, quando nós falamos dessa legalidade negativa, nós estamos querendo dizer que cada indivíduo possui, a legalidade para o indivíduo é traduzida como um poder querer. É um poder do indivíduo, mas é um poder querer, que lhe permite manifestar vontade, que lhe garante autonomia de vontade, liberdade, porque pode agir da forma como quiser, desde que não contrarie um ato legal previamente estabelecido. Já do ponto de vista da administração pública, este mesmo princípio da legalidade, ele é lido de forma distinta. Para a administração pública, legalidade não é do ponto de vista negativo, mas ela tem um ponto de vista positivo. A administração pública não pode agir sem a existência de uma lei anterior, que assim a determine. Quer dizer, o administrador público, direito administrativo, a administração pública, só atua com base na lei. Daí o princípio da legalidade é revestido de um elemento positivo. E essa positividade quer dizer que só pode agir a partir de uma previsão legal. E esse só pode agir, ele é entendido como um poder dever, porque se existe uma lei determinando a ação, a atuação da administração pública, ela não só pode agir como ela deve agir. Quer dizer, é um vínculo de obrigatoriedade vinculado ao princípio da legalidade. Então, quando nós falamos em legalidade da administração pública, nós queremos falar que nenhum ato administrativo pode ser praticado sem uma previsão legal anterior que o fundamente. E, mais ainda, completando, que esta previsão legal determinando a ação da administração pública gera um dever de ação. Então, a administração pública não apenas só pode agir a partir da previsão legal, como deve respeitar esta previsão legal. Esse seria o contexto do princípio da legalidade e faz a gente perceber por que ele é tratado como o princípio fundamental da administração pública. Todo o direito administrativo está calcado nesta ideia de que a administração só irá agir a partir da previsão legal. Em consonância e como uma decorrência lógica desta legalidade de respeito ao sistema e ordenamento jurídico, surge o princípio da supremacia do interesse público. Quer dizer, essa atuação, esse ato administrativo praticado pela administração pública, pautado na legalidade, na previsstência de lei autorizando, determinando a ação, informa ao administrador, a administração pública de que ela deve sempre agir com vistas ao interesse público. Ou seja, há uma supremacia do interesse público em relação ao interesse privado. O ato administrativo não pode ser praticado com vistas a satisfazer interesse privado. Então, aqui eu tenho uma clara indicação do interesse prioritário. Quer dizer, o interesse prioritário na administração pública que é sempre o interesse público e isso gerará uma série de consequências que serão melhor explicadas em desdobramentos de princípios específicos da administração, como a impessoalidade, por exemplo. O princípio da supremacia do interesse público terá como principal ideia tentar evitar vícios nos atos administrativos. Vícios esses que vão ser visualizados como desvio de poder ou desvio de finalidade. Algum agente agindo em interesse privado e não em interesse público sem poder para tanto ou algum ato administrativo sendo praticado com finalidade diversa do que o interesse público que deveria ser previsto ou que está previsto e está sendo desrespeitado. Então, os princípios fundamentais da administração pública sempre que informam todos os atos de administração são esses dois. princípio da legalidade e princípio da supremacia do interesse público. Sabendo disso, nós podemos ir para o texto constitucional e verificarmos que no artigo 37, no caput do artigo 37 da Constituição, nós temos lá que a administração pública é organizada e respeita os cinco princípios da administração ali elencados expressamente na Constituição. para facilitar sempre a memorização desses cinco princípios, nós temos no direito administrativo um mnemônico o mnemônico do limpe. Limpe por quê? Porque cada letra vai lembrar um dos cinco princípios constitucionais da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, nós já vimos qual é o seu conteúdo e aqui se refere enquanto princípio da administração pública. Impessoalidade. Impessoalidade tem duas acepções importantes. Todo ato da administração pública deve ser impessoal. Impessoal primeiro no sentido da sua finalidade. O ato não deve ser praticado para atingir ou beneficiar ou responsabilizar ou atender interesses privados identificáveis. Todo ato da administração é impessoal porque é voltado ao interesse público. Primeira, acepção do princípio da impessoalidade, portanto, uma decorrência do princípio da supremacia do interesse público. Segunda, acepção importante do princípio da impessoalidade é também retirar a titularidade do ato da administração pública de quem praticou o ato. Retirar a titularidade sob o ponto de vista da responsabilidade. Se o ato da administração pública é impessoal, não é o agente que praticou o ato que responde pelas consequências desse ato, mas sim toda a administração pública. Isso vai ser bastante importante e a responsabilidade da administração pública vai ser uma responsabilidade objetiva e não subjetiva porque é decorrência do princípio da impessoalidade. Sempre que um servidor, um agente da administração pública pratica um ato, ele pratica o ato em nome da administração pública e não em nome próprio. Por isso que a administração pública será sempre responsável pela prática desses atos. Terceiro princípio previsto na corção, o princípio da moralidade. Só o simples fato de elencar um princípio de moralidade já traz para nós o conteúdo valorativo, o conteúdo de sentido e de valor previsto por esse princípio. Ele é um princípio que está diretamente vinculado à legalidade, mas ele é expresso, expresso como um princípio diferente ou como uma decorrência do princípio da legalidade para tratar especificamente de questões de desvio de poder e de improbidade administrativa. Quer dizer, todo ato administrativo deve ser pautado pela moralidade. O princípio da publicidade quer dizer, o princípio da publicidade dos atos da administração pública quer nos dizer que todo ato praticado pela administração pública se ele respeita a legalidade portanto um ato uma lei anterior vigente e conhecida por todos e é praticado no interesse coletivo no interesse público não há nenhuma razão para que esse ato não seja de conhecimento de todos público portanto todo ato administração pública deverá ser de conhecimento geral algumas exceções a essa publicidade podem ser estabelecidas quando elas possam vir a ofender a intimidade e portanto o sigilo das pessoas individuais ou caso exista um interesse social muito específico que exija por algum momento alguma espécie de sigilo como por exemplo em algum ato administrativo que faça alguma investigação ou que apure eventuais atos ilícitos praticados por agentes da própria administração então você não dá total publicidade ao ato para que ele pelo simples fato de se tornar público retire a possibilidade de surtir efeito e por fim o princípio da eficiência dos atos da administração pública toda vez que a administração pública agir deve ser pautada pelo princípio da eficiência isso aqui quer dizer sobre um ponto de vista da execução do ato quer dizer qual que é o modo de atuação da administração pública o modo eficiente aquele que cause um menor ônus aquele que seja o mais objetivo direto econômico para conseguir o fim proposto pelo ato administrativo e ainda também quer dizer que o modo de organização da administração pública deve ser eficiente portanto deve ter uma distribuição dentro interna de servidor de setor de organização de instâncias da administração pública que respeitem sempre a eficiência veja que os princípios condicionais da administração pública legalidade pessoalidade moralidade publicidade e eficiência nada mais são do que a colocação aberta a fixação o desdobramento daqueles dois princípios fundamentais de legalidade e supremacia do interesse público o que se faz aqui é só trazer mais à tona dar mais especificidade dar mais força vinculante a esse princípio enquanto com a norma jurídica do conjunto de princípios constitucionais da administração pública nós teremos uma série de princípios gerais da administração aí princípios previstos pela legislação ordinária mas que dão para nós importância nesse momento porque refletem bem como a administração pública deve atuar e como nós exercemos nosso controle sobre esses atos da administração pública dentre esses princípios gerais cabe destacar esses que aqui na tela se apresentam como os mais importantes primeiro deles o princípio da legitimidade ou da veracidade dos atos da administração pública por conta de tudo que até agora discorremos entende-se que o ato praticado pelo agente público ele traz consigo uma presunção de legitimidade ou uma presunção de veracidade o que isso significa significa que presumem-se verdadeiros os fatos indicados pelo agente público pensem por exemplo aqui numa multa aplicada por um agente público o policial quando faz isso presumem-se verdadeiros os fatos por ele indicado qual é a importância da presunção a importância da presunção é que há aqui uma inversão de ônus da prova se presumem-se verdadeiros os atos praticados pelo agente público deve a pessoa que não concorda provar que aquele fato não está adequadamente descrito que não é correto que é inverossímil ou que não é verdadeiro da mesma forma há uma presunção de legalidade ou seja se a administração pública só age a partir de uma previsão legal anterior presume-se legítimos os atos praticados pelo administrador porque presume-se que eles estejam carregados do atributo da legalidade o segundo princípio geral da administração pública é o princípio da especialidade ou seja a administração pública deve ser organizada sempre partindo da ideia de que quanto mais especializada for a sua atuação melhor e que cada elemento que faz parte da administração pública deve respeitar a sua especialidade eu crio uma autarquia que faz parte da administração pública indireta como já vimos em vídeos anteriores e essa autarquia é por exemplo uma fundação nacional de biblioteca ela deve atuar exclusivamente nessa função que lhe é atribuída o princípio da especialidade não cabe a fundação biblioteca nacional gerir fundos de investimento por exemplo princípios dois que podem ser estudados juntos princípios de controle ou de tutela e o princípio de autotutela princípio de controle tutela quer dizer que cabe a administração pública controlar tutelar todos os seus entes ou seja há uma ideia que nós vamos ver de hierarquia e que os atos praticados por instâncias inferiores devem ser controlados pela própria administração e a administração além disso tem uma capacidade de autotutela ela mesmo pode rever seus atos ela mesmo pode julgar seus atos e aplicar sanções administrativas à margem do poder judiciário isso está colado num outro princípio que é o princípio da hierarquia da administração pública que ela é estabelecida sobre ideias de coordenação e subordinação então cada agente e cada setor está coordenado e subordinado aos demais criando uma relação de hierarquia na administração pública o princípio da continuidade do serviço público é o princípio que nos informa que serviços públicos não devem parar mesmo que em detrimento de situações instáveis ou de ofensa a direito privado tem uma licitação foi praticada uma empresa está terceirizada executando determinado serviço em nome da administração pública e decide não mais praticar esse serviço a administração pública pode por exemplo tomar posse momentânea dos equipamentos desta empresa privada e manter o serviço público em oferta respeitando o princípio da continuidade do serviço público mesmo que violando eventualmente algum direito privado por conta dessa necessidade de continuidade um princípio bastante importante quase já no final dessa videoaula é o princípio da motivação princípio que prevê que todos os atos da administração pública devem ser motivados o que significa dizer isso deve existir uma explicação uma fundamentação dizendo porque este ato está sendo praticado qual a justificativa de prática desse ato então o ato não pode ser imotivado agiu porque quis agir deve estar lá explicitado anteriormente quais os motivos que levaram a prática de determinado ato administrativo por fim destacamos ainda o princípio da proporcionalidade que vai nos informar que todos os atos administrativos devem ser proporcionais o que significa dizer isso se fio que eles devem ser adequados quer dizer a escolha seleção do meio para a prática do ato deve prever um melhor meio possível meio mais adequado para conseguir atingir o fim proposto por aquele ato administrativo mas ainda ele deve ser necessário eu não devo praticar um ato administrativo desnecessário sob pena de violar a proporcionalidade adequação e necessidade são os principais conceitos que dão para nós a ideia de proporcionalidade e eles informam a proporcionalidade em sentido estrito que seria a relação proporcional entre atos e fins praticou-se o ato administrativo na exata medida a extensão e força que era necessário para se conseguir obter aquele fim aquele fim que era adequado e necessário esses seriam os principais princípios que informam a administração pública desde os seus princípios fundamentais até os seus princípios constitucionais com o seu desdobramento com seus desdobramentos em princípios gerais que nos auxiliam a entender como funciona como age como executa e como controlamos a administração pública fico sempre à disposição pelos contatos já anteriormente disponibilizados desejo a todos saúde e prosperidade neste momento um grande abraço e a a a a a a